Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Tolerância, a entrega dos prêmios do Concurso Nacional de Poesia e Conto contra o Racismo, instituído pelo ASSID através da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, decorreu no dia 15 de novembro no Cinema São Jorge, em Lisboa. Em março, o alto comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural lançou um desafio à comunidade. Oito meses depois, o resultado é Sou Como Tu, Não É a Cor Que Sorri e Niambura, dois poemas e um conte que o Júri do Concurso Nacional de Poesia e Conto contra o Racismo elegeu pela criatividade e pela mensagem. Esta iniciativa do concurso Poema ou Conto contra o Racismo surgiu no âmbito da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial como ferramenta para sensibilizar a opinião pública no seu todo para o combate ao racismo. Portugal, embora um país de brandos costumes, tem um racismo envergonhado, que muitas vezes vêm algo de cima e nós quisemos, através da palavra escrita, chamar a atenção para isso. e conseguimos, com muita participação, cerca de 513 participantes, com várias idades, dos 10 aos 72 anos. Ana Oliveira venceu na categoria para maiores de 18 anos e teve direito a uma interpretação em palco do seu conto. Para casa levou 500 euros, mas garante que o caminho foi sofrido. Incomoda-me o racismo, da mesma maneira que me incomoda todas as formas de injustiça, todas as formas de intolerância, incomoda-me mesmo, por isso é que foi sofrido, foi um conto sofrido, fez-me sofrer enquanto escrevi. Deu-me prazer escrevê-lo, mas ao mesmo tempo doeu muito. O meu poema fala acerca de todas as pessoas, das opções que elas têm e também para mostrar que somos todos iguais. Independentemente da nossa cor de pele, do que vestimos, do que gostamos, do que deixamos de gostar, somos todos iguais, então acho que devemos respeitar as nossas diferenças e as nossas igualdades também. O júri recebeu centenas de trabalhos de várias nacionalidades e pontos do país, histórias que o ACID pretende publicar em um livro no próximo ano, as das três vencedoras e também dos restantes 36 finalistas.